Ainda não, amorzinho. Pai, pai, o que houve? A gente saiu na primeira página, foi isso que houve! Eu sabia que eles iam botar a minha cara mais cedo ou mais tarde, mas também colocaram o da Sade. Dá pra acreditar nisso, Paige? Dá, Mary? Olha, moço... Senhor... Isso não é da nossa conta, a gente não... Vocês não? O quê? Isso não é da nossa conta. Isso é um assunto particular. É, é, e a gente não vai contar nada pra ninguém. Não? Não sei, não. Acredita, Frances? É, eu acho que dá pra acreditar. Eu acho que não. Mas devia. A gente não vai contar, a gente não tá nem aí pra isso. Paige, Paige, fica calma. Eu juro. Olha, a gente jura que não conta nada pra... Paige. Ai, meu Deus. As paredes aqui são finas. Me solta. Tá ouvindo? Não! Por favor. Por favor, abaixa a faca. Pode ficar com a chave, só não machuca ela, tá bem? Valeu, Mela. Não. Olha só, eu já entendi, a gente pode ir agora. Ah, Paige. Por favor. Não gosta da gente, Paige? Desculpa, tá, moças? Mas a gente não pode arriscar. O quê? Não, não. O que eu faço agora? Viro à esquerda? Parece que... A estrada que passa pela montanha é à esquerda. Pela direita, você volta... Para o lago. Vai para a esquerda. Eu venho aqui há muito tempo. Você tá procurando a rodovia de duas pistas que passa pela montanha. Né? Eu acho que é essa mesmo, Mela. Então, tem que pegar à esquerda. Valeu pela ajuda, Mary. Obrigada pela sua cooperação, Mary. Eu não ia ganhar nada no ajudando. Olha só, eu sempre achei as garotas do seu tipo mais patricinhas, mimadas, que nasceram em berço de ouro. Mas você, eu não sei. Eu acho que ainda tem salvação. E aí, Krug? A Mary aqui tem um potencial que você deveria considerar. O que você acha? Eu acho que ela tem se comportado muito bem, desde que a gente estava no hotel. Ele concorda. Ele concorda. Ele concorda. Droga! Vem cá, volta aqui! Pai, cuidado! Pai, cuidado!